Olá, pessoal. Começa agora o programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje aqui conosco, como todo mês, estamos com o Frederico Curi, que é analista de crédito privado aqui do BTG. Olá, Marcele. E, excepcionalmente, nesse mês de março, Álvaro Frasson, que é o Estrategista Macro, está de férias, merecidas férias. Então, aqui com a gente, José Tolipan, que é sócio e gestor de portfólio, de Portfólio Solutions aqui do BTG. Tudo bem, Marcele. Prazer estar aqui e grande responsabilidade aqui de substituir o Álvaro. Sim, sim. Então, vamos lá, né, Tolipan? Já vou começar com você. Queria dar a introdução aí nos dados mais recentes que saíram. Na quarta-feira, dia 12, saíram dados de inflação de fevereiro aqui no Brasil. O IPCA de fevereiro foi de 0,83% na comparação mensal e de 4,50% em base anual, um pouco acima do esperado pelo mercado. E, na próxima semana, tem Copom, né, com expectativa ali de um novo corte da Selic em 0,50 ponto percentual. E a gente já estava conversando um pouco ali, a expectativa gira em torno ali, se o Copom vai manter ou não a projeção ali para as próximas reuniões, né? Como que vocês estão vendo esse cenário e como que ficam, né, os investimentos em renda fixa aí? Excelente pergunta. Acho que essa é a principal discussão, né, para a gente ter aqui em termos de Copom ou de política monetária, né? Acho que tem duas discussões. Uma em relação a esse forward guidance, né, que é a maneira como o mercado chama, que é a sinalização que o Banco Central tem dado de que ele vai manter o mesmo passo, né, nas próximas reuniões, né? Só voltando um passo atrás, ele começou o ciclo de corte de juros já com esse mecanismo. Então, lá na reunião de agosto do ano passado, no primeiro corte de juros, ele entregou um corte de 0,5 e sinalizou que faria, né, que o comitê entende que esse é o ritmo adequado para as próximas reuniões. E ele vem seguindo essa estratégia desde então. Então, hoje o mercado acredita que a reunião de março, né, agora vai ser 0,50 e a reunião de maio também. E se ele retira o forward guidance na reunião de março, ele está sinalizando que ele pode rever o passo dele na reunião de junho, tá? Esse rever, o mercado já especulou, né, ao longo dessa trajetória, que o rever seria para cortar mais ou para cortar menos. Hoje, e aí até colocando em contexto, né, do início da sua pergunta, que foi o dado de inflação um pouquinho acima do esperado, e que vem sendo o que a gente viu nos últimos meses, né, assim, bem diferente do segundo semestre do ano passado, foram muitas revisões para baixo. Mais recentemente a gente teve algumas revisões para cima, né, algumas surpresas para cima, e principalmente na composição, a parte de serviços tem que preocupar, né. Então o mercado agora, e principalmente considerando que a gente já está mais avançado no ciclo, a probabilidade de uma aceleração ela diminui. Então o mercado agora, ele está dividido entre, se ele tira o plural, ele pode estar querendo dizer que ele vai desacelerar na reunião de junho, tá? Então essa é uma discussão do que pode ser feito na reunião de março. Uma das coisas que o Banco Central pode avaliar para tomar sua decisão de como ele vai comunicar, é qual que deveria ser a Selic Terminal dele, né. E se a gente olhar como base do que o mercado tem, na virada do ano, o mercado acreditava que a Selic Terminal ia ser algo em torno de 9%. Quando eu digo mercado, é a precificação dos juros futuros. No final de janeiro, isso foi para em torno de 9,25. No final de março, foi em torno de 9,5. Agora, nos últimos dias, melhorou um pouquinho. Então, um pouco abaixo de 9,5. Mas o intervalo é mais ou menos esse, né. A gente brinca que quem tem 9,5 tem vez para baixo, quem tem 9 tem vez para cima. Então o intervalo está meio restrito a isso, né. Pelo menos por enquanto. Então, se o Banco Central tiver alguma coisa diferente disso, ele pode já querer comunicar isso de alguma forma, tá. Mas a gente está com um cenário que está em aberto, a gente tem bons argumentos para os dois lados, tanto para manter o plural ou para retirar o plural. E a gente acredita que vai ser uma trajetória de cortes até algo em torno desse intervalo, tá. E aí, considerando isso, a gente acha que tem uma simetria. Porque o 9,5 não me parece que existe uma probabilidade razoável dele terminar a Selic acima disso. Assim como para baixo de 9 a probabilidade não parece tão alta, mas parece mais alta do que ele terminar acima de 9,5 ou mais perto de 10. Então, num ciclo de corte, a simetria parece ser para cortar mais em vez de cortar menos. E eu acho que é uma coisa que a gente vai aprender e vai ver ao longo do tempo. Não tem como a gente saber isso agora. Então, a gente acha que as posições pré-fixadas, elas ainda têm um prêmio. Tanto por conta dessa discussão de Selic Terminal, quanto porque depois o mercado volta a precificar altas lá na frente, tá. Então, a gente acredita que o pré-fixado ainda faça sentido, ainda que seja com um propósito diferente do que foi no passado. Quando a gente olha os últimos ciclos de corte, você sempre teve grandes ganhos de capital. O Banco Central começava num patamar de corte, depois ele acelerava, a Selic final, ela ia sendo revisada para baixo. E esse foi um ciclo, vamos dizer, com menos oscilações. Começou com 50, está em 50 até o momento, não teve grandes discussões em torno disso, diferente dos últimos ciclos. Então, acho que o pré-fixado, a cabeça é um pouco essa. A gente gosta, dureixa mais curta, mas a gente acha que tem uma simetria positiva, caso a gente venha a ver dados de inflação mais fraca, ou mesmo atividade desacelerando, o Banco Central queira estender um pouco mais o ciclo. Na parte de inflação, além do carrego da inflação, dessa surpresa positiva, beneficiar o detentor dos papéis IPCA+, quando a gente olha para a estrutura da curva de juros, principalmente as mais longas, a curva de juros real no Brasil está pagando IPCA mais 5,6, 5,7, às vezes até 5,8. Aí eu gosto de pensar da seguinte forma, o Banco Central divulga o juro neutro dele como 4,8, desculpa, 4,5. Saiu um relatório de inflação recente que fala que a mediana é 4,8, por isso até eu me confundi. Mas é 4,5, tem gente que acha que é um pouco mais. Mas se for alguma coisa próxima disso, a curva de juros te oferece a oportunidade de comprar um papel com risco soberano em torno de um ponto percentual acima do que essa medida de juro neutro. Se eu estou comprando papel de duration longa, eu posso assumir que, ora o Banco Central vai estar mais contracionista, ora vai estar expulsionista, mas que ele vai perseguir algo em torno desse juro neutro daqui até o prazo que eu estou olhando. É claro que tem que ter um prêmio para eu poder carregar esse papel por mais tempo, porque muita coisa pode mudar daqui até lá. Mas esse prêmio parece ser elevado. Então a gente acha que é interessante a gente carregar esse prêmio a nosso favor e contextualizando isso, num ciclo de corte de juros, pode ser que esse 5,6, 5,7, 5,8, no final do ano esteja mais próximo de um patamar mais baixo. Não estou dizendo que vai para o neutro do Banco Central, mas pode ir para um patamar no meio do caminho. Se for para algo no meio do caminho, a marcação do mercado disso tende a ser muito positiva. Então, aqui acho que tem um propósito mais de um ganho de capital para ser capturado. Então a gente gosta do prefixado com duração mais curta. Na NTNB, nos papéis IPCA+, e acho que no crédito privado, acho que a história vai ser parecida, a gente prefere papéis um pouco mais longos porque tem ganho de capital para capturar. Quando você diz durations mais curtas, no caso do prefixado, ou durations mais longas, como que a gente pode explicar isso em prazo? A gente consegue um ano? A gente está posicionado nas nossas carteiras discricionárias em prazo de 2027, janeiro de 2027. Estamos falando de algo em torno de dois anos e meio, e três anos, tá? Nas NTNBs, a gente gosta dos prazos mais longos. Então, o IMAB, que é o índice de referência, tem seis anos e meio de durations. A gente prefere algo até um pouquinho mais longo do que ele. Então, não precisa ser nas mais longas de todas, mas algo como oito, nove anos de durations parece fazer sentido. Legal. Bom, e em crédito privado, Fred? A gente viu, até no último episódio aqui do programa, a gente falou bastante das mudanças ali anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional nos certificados de recebíveis do agronegócio, imobiliário, CRIU-CRA, e nas letras de crédito também, LCI e LCA. O que mudou desde então? Quais foram os efeitos dessa mudança nas emissões? Perfeito. Acho que, assim, gera o reflexo das mudanças que já vem acontecendo. Era o que a gente esperava. Então, naturalmente, com uma redução do volume de ofertas primárias, embora a gente até tenha visto, de certa forma, um mercado de um mês de fevereiro, de certa forma, aquecido dentro do mercado de capitais, no médio e longo prazo, o investidor já vislumbra, naturalmente, uma redução de emissões de crise e CRAS, por exemplo. E, naturalmente, já começou meio que uma corrida pelo ouro pelos atuais ativos de crédito privado incentivado para já segurarem essas posições dentro das suas carteiras. Naturalmente, essa demanda muito mais elevada do que, de fato, a oferta disponível no mercado estava proporcionada para o investidor, fez com que os express de crédito tivessem um fechamento bastante considerável na ordem de mais ou menos 40, 50 BIPs, de forma que, se a gente pegar, por exemplo, o IDPCA, o índice de debêntures incentivadas, a gente vê que o spread médio está na ordem, ele fechou o mês de fevereiro na ordem de mais ou menos uns 50 BIPs, 50, 60 BIPs, e no mês de janeiro, enquanto esse movimento estava consumado, estava na ordem de mais ou menos 100, 110. Então, foi um fechamento bastante considerável, mas nada fora do que a gente já esperava, justamente por conta dessa redução de ofertas primárias que tende a acontecer ao longo de todo o ano de 2024. E, paralelamente, a resolução da CMN, também tivemos não só esse fluxo, essa busca por ativos incentivados por parte do investidor após a resolução, mas também tivemos a questão que a gente, inclusive, mencionou no programa anterior, que foi a desmontagem dos fundos exclusivos por conta da nova tributação, que é um fluxo paralelo, mas que está acontecendo de forma conjunta com essa demanda por ativos isentos. Então, naturalmente, isso instaurou uma demanda muito maior do que, de fato, a oferta comporta, e isso refletiu justamente nos prêmios de crédito dos ativos. Aumentou o fluxo, o dinheiro ali em circulação. Especificamente a demanda, e não necessariamente a oferta conseguiu acompanhar. Então, por isso que a gente até falou, os CRIs, os CRAs, não se extinguiram, não é que essa classe de ativo vai deixar de existir, nunca mais deveremos um CRI, um CRA emitindo novamente, não, nem perto disso. Inclusive, a gente até entende que, sob a ótica de crise, principalmente CRAs, agora vai até abrir espaço para novos emissores que nunca até então tinham dado as caras no mercado de capitais, agora vão surgir pela primeira vez, visto que a concorrência vai estar menor, porque os outros players que antes a gente via com bastante recorrência não vão poder mais emitir CRAs. Então, talvez a gente até veja um volume ainda naturalmente menor, mas não tão menor assim como se espera. E, consequentemente, o ponto é que a oferta naturalmente não acompanhou. Então, a gente até viu um mês de fevereiro de certa forma ainda aquecido para ofertas primárias, mas a tendência é que isso seja menor ao longo de todo o ano de 2024. E o reflexo disso é a compressão dos expérios de crédito, de forma que, na nossa opinião, alguns emissores mais high grades, que são justamente duplo A+, triplo A, aqueles nomes mais triviais e muito mais recorrentes também no mercado, um ou outro já não está mais fazendo tanto sentido. O prêmio de crédito comprimiu tanto que está muito próximo da remuneração de uma NTNB, por exemplo, o que acaba perdendo um pouco do sentido e da atratividade. Então, não é que a gente não goste de alocações nesse momento em ativos mais high grades, mas a questão é que agora para esses nomes mais triviais, mais café com leite, vale a análise um pouco mais de perto porque talvez não esteja fazendo tanto sentido. Inclusive, até, tamanho esse descompasso que a gente teve entre oferta e demanda, que em alguns casos, talvez até algumas debêntures simples, então não as incentivadas, ou seja, que tem imposto de renda, aquelas debêntures que são tributadas, a depender do prêmio que elas estão pagando, mesmo você retirando, perdão, aplicando o imposto de renda nessas debêntures, a rentabilidade pode ainda estar até mais elevada do que um ativo isento. Então, o ponto é que realmente nesse momento vale, quando a partir da premissa que você está buscando ativos mais high grade, vale uma análise mais próxima para ver realmente quanto está pagando e quanto está o spread over que a gente quer justamente que é o prêmio sobre a item B. Coisas de 10, 20, 30 bips já não está mais fazendo tanto sentido. Então, aí talvez migrar para um outro high grade do mercado ou talvez um high grade do mesmo porte, mas talvez não via alguma debênture simples mesmo com tributação para ter uma melhor rentabilidade. A outra opção, naturalmente, é buscar ativos mais high yield, que a gente chama, que são empresas com risco de crédito um pouco mais sensível, mas que ainda não foram afetadas, vamos dizer assim, de forma tão drástica por conta justamente dessa demanda mais elevada e consequentemente fechamento dos spreads e ainda estão a níveis bastante atrativos. Aí vale obviamente ponderar a questão do risco do emissor que você está tomando, afinal de contas não está pagando o prêmio mais elevado à toa, mas o ponto é que nessa classe especificamente de emissores, a gente ainda não viu um fechamento tão abrupto. Então, ainda tem bastante oportunidade. Então, basicamente o mercado ainda está se acostumando, é difícil ainda você prever quanto ainda pode fechar a mais os spreads versus esse movimento de fevereiro que foi muito forte em termos de demanda. Ainda é difícil a gente conseguir mensurar quanto ainda mais pode fechar, se ainda vai fechar mais, lembrando que ainda tem muito fundo exclusivo também para seguir nesse processo de desmontagem e vai e tende a alocação para as carteiras administradas e consequentemente uma maior demanda para os ativos avulsos. Então, ainda é difícil a gente conseguir mensurar exatamente quanto ainda vai fechar, qual seria a janela ótima de investimento, mas a tendência é que vai continuar ou nesse patamar ou para ainda para uma nova, um novo fechamento. Sob uma ótica de ativos bancários, naturalmente as LCIs e LCAs continuam com a isenção de imposto de renda, continuam com o seu principal intuito de um ativo isento de imposto de renda, só que agora muitos investidores utilizavam esses veículos de investimento como uma certa reserva de liquidez. Por mais que não tivesse liquidez diária, três meses ali era algo bastante tranquilo de você conseguir administrar. Agora que subiu as LCAs para coisas de nove meses, LCAs para 12 meses, continuam isentas, de novo, ainda atende o principal intuito do ativo, mas para a reserva de emergência já não está mais fazendo tanto sentido de forma que os investidores vão ter que migrar naturalmente para outros veículos, CDBs de liquidez diária, fundos de investimento D0, D1, com tributação, mas o ponto é que esse intuito, essa estratégia de investimento para LCAs e LCAs vai perder agora o sentido. E naturalmente, como muitas LCAs e LCAs também já estão perdendo o laço, naturalmente a oferta desses ativos tende a diminuir, como uma oferta menor e ainda uma demanda muito aquecida, os spreads de crédito dentro de LCAs e LCAs tendem a acompanhar também o que a gente viu dentro dos E-Cris e CRAS de forma que o retorno deles também vai começar a ficar menor a partir de agora. Tem que analisar ali no objetivo do portfólio, o que você quer. Qual seria o objetivo do investidor? Essa eu acho que é a análise primordial que deve ser feita, o que ele busca é liquidez, investimento de longo prazo, possibilidade de carências mais longas. Uma vez entendido isso, aí você vai ali no micro, entende se aquele prêmio está fazendo sentido, se não está tomando muito risco, se aquela rentabilidade está mais atrativa e aí sim efetuar a tomada de decisão. Posso fazer dois comentários? Claro. Por favor. Eu acho que tem coisas interessantes em relação ao que o Fred falou. Acho que o primeiro é que o que a gente está vendo é que são vários deslocamentos de demanda a favor desses papéis. Então, seja porque você teve uma mudança na regra da emissão dos títulos bancários, seja por conta dessa mudança na tributação dos fundos fechados, ou seja mesmo porque outras classes de ativos não desempenharam bem numa janela dos últimos três anos. Acho que tudo isso acaba direcionando um fluxo para esse mercado de renda fixa de isentos. Então, acho que a primeira coisa é, acho que o teu trabalho Fred vai ficar muito mais importante. Porque essa parte... Vamos dizer mais difícil. Porque essa parte do risco de crédito é super importante ser avaliada. Boa parte dessa demanda que está vindo não necessariamente era uma demanda que estava alocada em risco de crédito. Muito provavelmente até estava alocada em outros papéis mais associados a risco de mercado e agora vai migrar para um outro tipo de investimento. Então, a análise e a qualidade do crédito é super importante que haja essa diligência e aí que bom que a gente tem o Fred aqui para ajudar a gente. O segundo ponto é que também existe uma troca, na minha percepção, e é uma coisa que a gente debate muito na área, uma troca do indexador porque a maior parte dessas emissões são emissões em IPCA+. Isso pode ser muito positivo porque, se a gente olhar nos últimos anos, o CDI, se a gente normaliza ele por um ativo em IPCA+, ele entregou uma baita taxa de juros real. O CDI foi um investimento muito bom nos últimos anos. O ano passado o CDI deu 13 com uma inflação abaixo de 5. Então, deu um juros real de mais de 8%. O ano retrasado se faz a mesma conta deu um juros real de mais de 6. Esse juros real dado pelo CDI do ano passado que foi mais de 8 foi maior desde 2006. Então, o CDI foi um baita investimento. Esse ano o CDI deve dar algo próximo de 10, um pouquinho menos, um pouquinho mais com uma inflação que aqui no banco a gente projeta em torno de 3.8. Então, mais uma vez é em torno de 6%. Então, vão ser 3 anos de CDI muito elevado. De taxa de juros reais dada pelo CDI muito elevado. O que não necessariamente vai ser assim para frente e não necessariamente foi assim para trás. Quando a gente faz em análises mais longas, o CDI, na maior parte do tempo, ele entregou um juros real entre 3% e 3,5%. Enquanto a gente estava falando aqui da NTNB, que a curva inteira está ali acima de 5,5% e dependendo do vencimento você consegue até um pouco mais. E se você computar o spread de crédito acima disso, dá um valor ainda mais elevado a depender do risco. Então, a gente acha que nessa janela que a gente está vivendo e que a gente acaba dando mais peso pela memória mais curta, o CDI deu um juros real muito alto. Agora, se a gente esticar a janela e se a gente tiver uma visão olhando para frente, os ativos IPCA tendem a ser mais interessantes. E aí, se você combina isso com o risco de crédito, fica mais interessante ainda. Então, acho que são esses dois comentários. Ter atenção ao risco de crédito e acho que é bem-vinda a alocação IPCA em ativos IPCA a mais também. Em total, isso até é um ponto muito importante. Tamanha a importância justamente da alocação IPCA e justamente pela possibilidade de maior retorno, aqui vale até também uma questão da oferta, desse tipo de ativo. E até porque o investidor tende e deveria pelo menos tentar migrar para essas opções agora, uma vez que por mais que eu tenha mencionado que as debêntures simples também sejam uma opção de alocação, justamente dependendo se estiver até fazendo mais sentido mesmo com a tributação, vamos lembrar que geralmente elas são em CD e mais. Então, assim, você buscar algum emissor que você goste via debênture simples, você pode até encontrar, mas não necessariamente indexado à inflação. Então, pode ser também que, visto que os crises vão ter uma certa redução e o indexador IPCA dentro dessa classe de ativo também tende a diminuir. Obviamente que temos as debêntures incentivadas justamente para suprir essa parcela, que são sempre atrasar a inflação. Mas, de novo, talvez não seja tão atrativo assim. Então, para você conseguir um prêmio IPCA interessante, agora justamente para seguir nessa linha que está em termos de juros reais ainda a um nível bastante atrativo, vale sim um esforço a mais para o investidor buscar esses ativos agora, porque lá na frente isso tende a reduzir. E, principalmente, mesmo que ele encontre o emissor que ele quer numa debênture simples, muito provavelmente essa debênture não vai estar indexada à inflação e muito provavelmente ao CD e mais. Então, só a questão é que vale, é justificável justamente toda essa corrida pelo ouro, entre aspas, pelos ativos isentos, principalmente debêntures incentivadas no momento. Fred, já até que o Tulipan falou que o teu trabalho agora nesse cenário e a análise fica mais importante e mais difícil, quais ativos ali vocês colocaram na Top Peaks? Para o mês de março a gente não teve mudanças tão relevantes, no caso, retiramos do nosso portfólio TIM e Localiza, dois AAA sólidos e o motivo até vocês já imaginam por quê, justamente acompanhando esse movimento de fechamento dos prédios créditos que eu mencionei anteriormente, visto até que Localiza e TIM são AAA sólidos. Estão menos atrativos. Ficaram muito menos atrativos, a demanda não reduziu pelos ativos, muito pelo contrário, até subiram de forma que os spreads de crédito dele ficaram quase netados com a NTNB, ou seja, coisa de máximo 10, 15 BIPs acima. E justamente por conta desse movimento técnico, não foi qualquer tipo de problema de crédito que TIM ou Localiza estejam passando, de novo, muito pelo contrário, são créditos muito resilientes e consistentes que gostamos, optamos pela retirada dos mesmos dentro do portfólio para migrar para ativo na parte PSA, Armac, para quem lembra no passado já foi um papel nosso há muito tempo atrás e agora voltou no mercado com uma situação muito mais cômoda, porque além de estar pagando um nível muito próximo de prêmio do que a gente viu no passado, a situação creditícia da empresa está muito mais interessante porque ela vem fazendo um trabalho de eficiência muito mais relevante de forma que ela conseguiu reduzir a alavancagem, fechou inclusive o terceiro trimestre de 2023, ainda não saímos os dados do fechamento do ano para ela, o fechamento do terceiro trimestre com uma alavancagem de 2,2 vezes versus 2,5 vezes em 2022, sem necessariamente reduzir o volume de expansão da sua frota, ou seja, ela continua crescendo justamente, ela é uma das empresas líderes em venda de veículos de linha amarela aqui no Brasil e ela não reduziu o pace de expansão, mas ao mesmo tempo está conseguindo potencializar os atuais contratos de locação desses veículos de forma que o ticket médio aumentou e desse modo ela conseguiu reduzir a sua alavancagem com uma liquidez mais estável. Então é um case, obviamente não é um case para perfis ainda, vamos dizer, conservadores, é um perfil ali mais moderado, talvez até sofisticado, mas que agora está com uma situação de crédito melhor e com um nível de prêmio mais interessante, por isso optamos em colocar a armar aqui dentro do portfólio e o outro papel que nós encaixamos no Topix, embora não seja de IPCA, ainda estamos também de certa forma confortáveis com a parte CDI+, principalmente por conta da parte pré-fixada, travada, que assegura uma certa atratividade nesse momento de corte de juros, foi a volta de Original Holding também, que também é um papel muito conhecido, ficou muito tempo dentro do portfólio que nós havíamos retirado na época justamente por conta de um fechamento dos spreads e agora com uma retomada do prêmio do ativo e retomada da liquidez principalmente desse CRI dentro do portfólio, nós optamos em colocá-lo novamente, lembrando que um dos principais diferenciais da Original Holding, não somente como a posição de liderança que ela tem dentro do segmento de locação de automóveis de luxo, tem como principal diferencial a fiança da Simpar até o vencimento do CRI e todo mundo sabe o porte da Simpar é a maior empresa de logística dentro do país, um AAA sólido e por conta disso optamos em colocá-la novamente dentro do portfólio. Então as duas trocas foram de emissores já conhecidos dentro do universo nosso do Toppix, só que agora voltamos com esses papéis ou porque no caso de Armaq está com uma situação de crédito mais confortável e prêmio e atrativo, no caso de Original Holding não foi nem questão muito de prêmio de crédito atrativo, ela manteve mais o patamar, a questão é que voltou a ter liquidez do papel e consequentemente fazendo sentido a alocação. Bom, acho que é isso, quer acrescentar alguma coisa ou alguma coisa que vocês estão vendo ali na gestão dos portfólios? A gente acha que ainda é um ciclo positivo, acho que boa parte do retorno esperado que a gente vislumbra para todas as classes de ativo e aqui o foco é renda fixa mas a gente está mais construtivo tanto para o pré quanto para o juro real, ele ainda vai acontecer. Isso muito porque o juro real dado pelo CDI como eu comentei ainda é elevado, acho que o investidor ele começou essa migração focando nos isentos mas a gente acha que outras classes de ativos vão acompanhar na medida que o corte de juros ele for sendo concretizado. Não adianta só a curva de juros e o mercado esperar eu acho que a concretização dele também é importante principalmente para esse direcionamento do fluxo. Então a gente vê com bons olhos expectativas de retorno para praticamente todas as classes de ativos nos próximos meses e trimestros olhando um pouco mais à frente. Legal. Muito obrigada, Tulipan. Obrigado a você. Obrigada, Fred. Obrigado, Marcele. Então é isso, gente. Mais um programa Estratégias em Renda Fixa no ar. Lembre ali de seguir o canal do BTG Pactual e também o canal do Estratégias no Spotify deixar ali o sininho ativado para receber aí as notificações dos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.